Leva tempo, mas o tempo leva a raiz Sobressaia, saia da inércia a raiz Se eleva, observa, vira a página Sem um minuto, minha saudade virou raiva Mano, tô me tapando E aí galera, liga o flash E aí, vocês tão suave? Oi? Flash, ó, ilumina Espero que minha maquiagem não esteja boa Oi, espaço, oi, espaço Energia de final, hein, energia de final Geral aí com a mão pra cima Mandando aquela energia E não tiver como levantar tanto contigo, hein Sabe por quê? E aí família? Aldeia Vem, vem, faz a pose Olha o flash Manda essa vida no pé Manda essa vida no pé Manda a pose Olha o flash Manda essa vida no pé Manda essa vida no pé Pode ir pra Não sei se eu vou matar ou se eu vou morrer Mano, isso eu lamento Mas sinceramente, de qualquer forma Eu sei que eu chego e represento Independente se eu matar ou se eu morrer Da mesma forma, eu sempre vou colar aqui E vou saber sempre minha forma de dizer Da hora, da hora Ó, ó, ó Cê não me atacou Por isso que eu chego te mostrando Independente se cê matar ou morrer Nessa cê tem que tá sempre tentando Então eu te falo agora Garota, vê se usar a sua mente Não venha querer massagear Pois eu vim hoje pra descarregar tudo pente É, eu não te ataquei Mas sinceramente, eu represento Eu não te ataquei Porque se é fraca, isso pra mim seria perca de tempo Manda Sinceramente, minha truta Pode ir pra Certeza que a Lili Chegou na minha frente Ela vai apanhar Ela falou que não me atacou Porque acha perca de tempo Na verdade é porque é MC de resposta E pro ataque não tem conhecimento É, eu te falo Não tem argumento nem tentativa Cê colocou o seu nome Mas hoje tua vida aqui tá perdida Não tá perdida Cê sabe né mano Cê sabe Eu vou te dizer Não tá perdida Porque mesmo perdendo Eu sei aceitar É que eu proceder Não tá perdida Minha vida Cê sabe né mano Que cê tá com sorte Independente de tá perdida Hoje é o que vou causar a sua morte Da hora Hoje eu ouvi várias pessoas falando sobre aceitação Mas cê tem que usar isso não permanecendo É ruim pra o da evolução Pô Então fica nessa memo Todo mundo sempre no comodismo Eu quero atacar de verdade Sem sua resposta ou sem vitimismo Pô Não é questão de aceitação Eu sei do meu erro Eu sei do meu frio Acontece nas melhores famílias Pode ir pra Ei Ei Não é questão de aceitação Sabe né mano Esse é o caminho Engraçado Pregam isso na rua Mas lá fora Ele sempre aceita o padrãozinho Eu tô cansada disso Sabe né mano Não é legal É muito fácil falar na roda que se aceita Mas cê jogou na cara na vida real Eu não vim pra jogar na cara Olha pra mim Sou fora do padrão Mas eu não uso isso de desculpa Uso isso pra mim É evolução Toda mira falando do mesmo Dá licença Cê não vive o sonho Na verdade Você tá vivendo a esmo Barulho pra essa batalha família Justos sempre Barulho pras rimas de Jenny Barulho pras rimas de Lili Lili 1x0 Mas antes tá perdido família Aí ó Quem não levanta a mão vai ter o filho Quem não levanta as duas vai ter gêmeos Mas é foca Chega no flash Vem Olha o flash gente Vem Olha o flash Olha o flash Não, não era isso não Era pra vocês ligarem o flash sabe Ó Ó Mata essa mina no trap Mata essa mina no trap Mata essa mina no trap Ei, 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 ei Ok Mata essa mina no trap Ei Mata essa mina no trap Ei Mata essa mina no trap Ei, 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 ei Ó Cê não entende que no primeiro o beat parou Cê teve tempo de decorar e não fez direito Sabe por que com outra cê pulou de galinha Mas aqui nessa porra é eu que mando no terreiro E eu te falo Olha só Dá licença pode pá Cê tá no terreiro mas aqui não é tua casa Então eu acho melhor você desempuleirar É Tá que o beat Ae Ah, ah, ah Cê tá cansada de mina que se vitimiza cê sabe eu vou te falar Eu tô cansada de mina igual você que sempre usa prepotência para ganhar Sinceramente né mano eu vou te falar uma fita excel free Para de cortar minhas rimas pra ganhar de mim você não precisa colar e diminuir Eu não cortei a sua rima dá licença garotinha agora que você não foi sagaz A culpa nem minha se você tá fazendo bem pouco e a Lili nessa batalha veio fazer mais Pô, dá licença nessa vida eu falo Toda vez cê falando a mesma coisa Cê quer salvar a vida da outra estende a mão Sai da sua caixinha para de viver na bolha Mas sinceramente mano cê sabe que cê tá aqui e cê trata por moda Engraçado você falar isso Eu só não sou amiga das MC fora da roda Eu sou amiga de todo mundo Eu vou te dizer uma coisa mano Como eu disse você que vive na bolha A Lili rimando é sempre a mesmice Não eu não sou sempre a mesmice Diferente de você tem o flow eu tenho ideia Cê falar é bosta Cê fala que é amiga de todo mundo mas vai na internet e fala mal pelas costas Pô Eu não tô entendendo isso não Eu não tô entendendo isso não As minas sempre pegam a união Mas na verdade todo mundo se apunhal é pelas costas Ae Pode pá Essa mina é muito fraca e o seu freestyle ele tá em decadência Eu sempre pego união mas aprendi com o zen que o rap é sobrevivência Para de adivinhar minha rima eu sou imbecil Cê tá achando que cê é quem? A Lili ela quer se acha melhor que todas Ela é a melhor do Brasil Não eu não acho não Só que assim diferente de ti eu aumento meu nível Enquanto você não adivinha a rima eu adivinho Porque a tua rima sempre é previsível Dá licença nessa fita essas minas tudo já virou minha freguês Sabe por que o que você falava agora eu falava aí em 2003 e os mano em 2003 Qual que é a ideia dessa mina mano ela falou que eu sou freguês é de lei Como eu sou sua fregueza amiga eu não sou as outras nunca te enfrentei Sabe qual é a nossa diferença? Eu vou dizendo proceder pode me encarar pode falar o que cê quiser É pode olhar dentre do meu olho eu não tenho um pingo de medo de vocês Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Parou, não presta batalha, família! Vencido! 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 Parou o limpar na casa. O que você pede? Ah, limpar. Só brava. Como é? Lili vai começar, certo, família? Todo mundo com flash ligado, fazendo aqueles torres malandro. Eita, Jesus! Jesus! Amassa, rapaz. Galerinha, carnaval, né? Se hidratem, bebam bastante água no estilo cante, certo? Usem camisinha, certo? E não sejam macho escroto, respeitem as minas, ok? Não é não! Respeitem as minas, não é não! 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 Vem do grito! Vem do grito! Vem assim! Yei! Yei! É só as índias mais pesadas na tribo que incendeia, isso é batalha! Não é não! Não é não! Não é não! É só as índias mais pesadas na tribo que incendeia! Não é não! 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 É foda quando você fala que é amiga, mas na verdade substitui as suas coleguinhas! Foda é quando cola com alguém grande e você fica pianinha! Deixa eu te falar uma fita, se liga, agora a Kalili lhes explica! Eu não vim pra te botar medo, eu vim pra ganhar de você aqui na rima! É diferente! Cê veio ganhando a rima, cê sabia a culpa não é minha! Eu não preciso das minhas amigas, eu tô te ganhando querida, sozinha! Ae! Sinceramente eu vou te explicar! Tenha postura para adivinhar a minha rima porque você não é mãe de nada! Porra, eu não sou mãe de nada! Só que essa rima eu já ouvi um monte de vez! Eu vou ter que repetir de novo, se preciso vou ter que falar até em inglês! Porra, moleque eu falo agora e eu sei que é da hora fazer uma rima, mas vê se inova porque você sempre fica taxado com uma chata mina! Ah, cê já ouviu várias vezes, mas sabe no verso eu vou além? Ih, cê já ouviu várias vezes e até resposta boa cê não tem? Cê já ouviu várias vezes! É sem clichê? Mano, sem caô! Cê já ouviu várias vezes? Então por que você não usa isso direito? Não é que eu não tenho resposta, é que na verdade cê tá cansando meu ouvido! Eu respondi tanto essas coisas que agora pra mim já ficou cansativo! Tipo, você não entende? É igual bater no mano que é fraco! Porque é sempre a mesma coisa! Cê é mina, mas seu escritor é o fato! Mano, você é fraca né mano? Sinceramente eu não sei se você me entende! Eu aprendi uma coisa na vida querida, que apanha no que se aprende! Cê pode se bater hoje, sabe né mano que cê é minha fã? Cê tá apanhando hoje na minha frente e se me feitar vai apanhar amanhã! Ei, 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 ei! Ai, ai! Apanhando o que se aprende! Cês ouviram o papo do SMC? Então eu vou bater mais pra você e aprender como faz pra rimar bem aqui! Enquanto eu não tenho certeza da prima! Porra, você tá cansada! Sua cena tá manchada mais do que sua maquiagem! Porque olha bem que ela tá muito borrada! Tá borrada! Sem receias! E você de qualquer forma olhando pra minha cara sempre fica feia! Tá manchada? Sinceramente essa hipocrisia? Cê veio fantasiada de bruxa! Eu adorei a sua fantasia! Barulho pra essa batalha, Fane! Barulho pra essa batalha, Fane! Barulho pra essa batalha, Fane! É verdade! Vamos lá, né? É a hora! Barulho pra cima de Lili! Barulho pra cima de Jenny! Barulho pra cima de Jenny! Jenny campeã da aldeia! Barulho pra cima de Jenny! Oh! Oh! Caralho! Eu sabia! Até semana que vem, fã! Amo vocês! Barraqueira! Barraqueira! Mas o tempo leva, sobressaia, saia da inércia, se eleva, observa, vira página Sem um minuto minha saudade virou raiva Leva tempo, mas o tempo leva, sobressaia, saia da inércia, se eleva, observa, vira página